Boa, boa, seu mec, aleluia, chegou rápido aí, velho Só falar, Diogo Então, irmão, falei, meczada, tem como dar uma consertada aí? Vai arrumar completo aí, pá Exatamente, completão Quanto é que vai ficar aí na sua mão? Não, mano, é dois mil e quinhentos, pá Só me digitei errado aí, Diogo É dois mil e quinhentos e não sai no prejuízo Caralho, mas você nem olhou o carro, mano Como é que você dá o valor assim? Eu acabei de olhar, parça Aqui, ó, o que é que tu sabe que vai precisar? Amortecedor dianteiro Não, eu tô achando que esse mecânico aí comprou o carro parado Nem olhou o meu carro, mano Amortecedor traseiro, malas Porta traseira direita Amortecedor dianteiro Fala aí, qual que é a sua conta, irmão Vaza, vaza, já não quero mais você, não Vai ter que pagar gasolina, hein, Diogo Vai ter que pagar gasolina Então pode ter, não vai não, vai não Quero ver, então, vai lá Vacilão, você chama o mecânico, você tem que assumir com sua responsabilidade, viu O que é o mecânico mesmo, cara? O que é o do caralho? Não perde aqui logo, sou trouxa Sai vazado, sou Seu porra Vai tomar nesse lugar seu, vai Dois e quinhentos é o caralho Chamou o outro mecânico de verdade, que aquele ali é um bosta Os caras aqui do meu lado aqui, eu acho que eu vou matar ele, pô Cara, tá metendo o louco já esse mecânico, hein, véi O amigo tá falando do carro, né, quem tá ouvindo o que ele trouxe, tá falando? Ah, meteu um assalto, tá ligado? Você não falou do português, claro, tá ligado? Meteu um assalto, hein Ah, eu não sei, calma, eu dei pegando a mecânica aqui, calma, velho Olha aí, mecânico Opa Quanto é que fica pra consertar esse carro aí, mano? Caralho, já me ligado Ah, o cara bateu no meu carro, é foda, véi O que você faz aí pra nós aí, o valor massa aí, mano? Ah, 1.200 aí eu faço 1.200? É nóis, é nóis Esse aí que é mecânico, porra É um cara que agora cobrando 25 mil, mano Parece que é idiota, porra Meu Deus, velho, 25 mil, mano Já chutamos ele daqui já, já mandamos pra aquele lugar e assim, mano Quer roubar, véi, vai roubar outro, tá ligado? Deixa eu passar uma massa corrida, pô Exatamente, pô, mas faz o trabalho certo, véi Qual que é a sua conta aí, irmão? Aí, irmão, pra você Demorou, demorou, vou te passar aqui 20.400 vezes Vai, tem uma gorjetinha aí, mano Ah, é, valeu Ah, é, mano, com certo aí Caralho, outro lá, metendo no louco, fi Acho que eu fiz alguns cortes, né, cara? Cara que fez anti-RP, então Tá de boa Ué, mano, tinha o aerofólio aí, mano Cadê o aerofólio do carro? Ué Acho que caiu aí, véi Putz, véi Será que quando bateram, caiu o meu aerofólio, véi? Caralho, o meu fólio caiu Não tava muito bem seguro, não, véi Acho que caiu aí Não sei nem ver Tá de boa Tá tudo certinho já, véi? Deixa eu ver aqui É, certinho Acho que sim, aí é mecânico de verdade Eu quero te perguntar outra coisa Você consegue deixar esse vidro escuro, mano, esse carro? Putz, véi, não sei o que dizer, véi Nossa, segue, não, não, véi Então tá de boa, então Valeu aí, mecânico, pelo trabalho, aí, véi É, valeu, valeu Calma, eu vou onde eu tenho que ir, mano Pra consertar esse equipamento aí na rua Caraca, meu carro, ele quebrou, véi Não saiu a parada, tio Bora Ah, lá, 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 lá Começando mais um vídeo de MTA pra vocês aí Já deu uma trechinha com o mecânico trouxa Agora eu vou vir aqui e vou botar um negócio Pô, aí entrou o carro na hora que eu fui, véi Nossa, aqui é tenso, véi, pra passar É, irmão, é isso Pode falar, irmão Não vende esse lancer aí, não? Depende do valor que você quer pagar, é seu, mano Pô, esqueci de pegar o dinheiro, véi Tomando um seco Depende do que você vai pagar no carro, irmão O carro tem valor, véi Eu tinha um Subaru de Drift Se tu quiser fazer rolo Você tem o quê? Eu tenho mais arma aqui, ligado Eu tenho um Subaru de Drift Eu tinha, né Mas tenha falido aí Se tu quiser fazer um rolo Mais um dinheiro Sei não, mano Tem que dar dinheiro aí, tá ligado Porque esse carro aqui é É jóia, véi Não, tô ligado Lá fora a gente conversa Porque aqui eu não posso mostrar nada, tá ligado Lá fora a gente conversa Demorou, demorou Deixa esse cara passar Eu vou passar muito Peguei a grana Agora eu vou botar uma mexida O cara tá querendo comprar meu carro, fi Aí Todo mundo de olho no carrinho, mano Safe Agora sim Agora é o carro, meu tio Agora é o carro aqui, né Spoilerzinho Deixa eu ver o que tá querendo mostrar aqui Tem que ser rápido, mano Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem essa peça aqui, lembra Seja Halloween Tem M16 pullback Tem a caixa de móvel Essa parada aí é osso Calma aí Eu acho mais é de dinheiro e carro Mas se tiver, véi Eu tenho os dois, mano Tenho os dois Dinheiro e carro Mas qual carro e qual o dinheiro, mano? O cara é que eu sigo ele, mano Ah, vou ficar seguindo não, não sei nem quem é tu, mano Tem que fazer um negócio Já tô longe do meu carro Os bandido do pau no c... Olha os caras roubando ali, mano Os caras roubando ali, cadê a polícia, véi? Tinha a polícia agora ali, ali, véi Cuidado aí, cuidado aí que tem uns caras roubando ali Tem uns caras roubando ali atrás, ali Cuidado aí, cuidado aí E quanta vez nessa moto aí que tá vendo nessa moto aí? Caralho, os caras roubando na cara dura lá, véi Pronto, já peguei o trampo lá dentro Doido lá, é muita bagunça, véi Tem uns 50 cabeças lá dentro, véi Você é doido, tio Vambora, hein Nossa, tá cheio de chamada É isso que eu gosto Hoje tá cheio de chamada Olha esse carinha fechando Vambora, vambora Peguei o caminhãozinho Vamos pro trampo, vamos pro trampo Vamos ver quem é o primeiro, hein Primeiro carinha aí Primeiro cliente trouxa aí A gente vai pegar o cliente certo, né Tem que ser trouxa Tá com pressa, passa, irmão Pô, mano, cego, tio Ele vem atrás, ó Ele vem atrás, vamos ver Vamos ver o que ele vai querer fazer Eu vou dar o carro na cabeça dele, filho Se ele vai encostar aqui no meu carro Meu Deus do céu, irmão Tem faixa aí pra passar, porra Ah, chama aí, já tô em trampo já, irmão Não dá não Qual o problema, irmão? Com a boca, com a boca, boca, boca Fala com a boca, irmão Qual o problema? Então, mano, a moto aí Motor Aí, cara, tem boca, usa a boca, porra Só o motor? É Só o motor Porra, que mania idiota, mano A conta é 2017, ia ficar 1.500 pro senhor aí, mano 1.500? Pode crer Vou sacar ali do outro lado da rua aí, ó Demorou Demorou, demorou Olha essa ideia, o cara vem digitando e tem boca pra falar, mano Não consegue dar um soco, mano Pronto Acertadinho Já não peguei outro Pensei que eu tinha pegado Deixa eu ir lá do outro lado pegar o dinheiro É assim que eu gosto, né Já começar, o que? 1.500 reais no motorzinho de moto, tá ligado? É, 2017 a conta, irmão Gote tatuagem Caralho Valeu, irmão É, cadeia? É, cadeia assim mesmo É, nós Cadeia da tatuagem, mano Acho que não Cadeia da... Da xilindros, assim, filho Vambora, vambora Porra, aceitaram mais rápido do que eu, velho Lá, lá, lá Vamos chegando aqui Onde que tá esse cara, mano Tá atrapalhando ali dentro? Calma aí, tiozão Vou ver, vou ver aí, mano Tá tendo ganhar uma grana, hein Ah, aqui, de boa, de boa, achei Lá, lá, ali Caminhão? Rapaz, você nunca mexeu com caminhão, não, hein, velho Caminhão é coisa de tudo É caro, velho Deixa eu ver o que vai dar isso aqui, velho Ó, arrumou um motor aí, mecânico Pelo amor de Deus Calma aí, cidadão Motor de caminhão, velho Eita, rapaz Isso aqui não sei não, hein Deixa eu ver O motor tá quebrado? Pô, sei lá o que que tá acontecendo Ele não tá nem andando, velho É, o motor, o motor, o motor Já tô ouvindo daqui o barulho Rapaz, o que que você fez com isso aqui, velho Abre o carro aí, abre o carro, né Mano, não sei, tipo Eu tava andando, velho Calma aí, só o menino É Vai ter que ser por baixo Vai ter que ser por baixo aqui Deixa eu verificar aqui antes, tá Tô vendo aqui embaixo, mano Tem uma pecinha aqui que Que soltou Nem quebrou não, tá ligado? Não é muita coisa não Ô, filha da... O que que aconteceu aí? Porra, velho Você me deu um soco aí, caralho Não, porra Porra, velho Ah, eu fiz isso aqui, ó Pra me olhar também a peça Porra, agora eu tô... Porra, agora eu tô sobrando aqui, velho Eu me deu um soco, velho Nossa, não Vou chamar resgate pra você, mano Porra, é foda, velho Vou consertar aqui, mano Não, dá uma consertada aí Que eu pago seu convênio Dá uma consertada aí Pago seu convênio Eu conserto aí Tá ferrado, tio Só por causa desse soco aí, porra Toma Não, caminhão é bom Fala aí, velho Ah, ficou aí três e duzentos aí, mano Pra você Ah, beleza Não, passa a conta aí Com... Com convênio Sem? Dá, sem convênio Ou só o conserto? Você fez só o conserto só, porra Ah, não Demorou Passar a conta aí, porra 2017, aí, mano Se ferrar, mano Agora Tô sangrando Eu tenho que ir no médico Vai pra cá do caramba, velho Que bicho filha da mãe, velho Aê, porra Com convênio aí, mano Ah, pode crer Pode crer, mano Valeu aí, velho Valeu Qualquer coisa Dê um salve, velho Tranquilo É só boa isso aqui, né Tá, tá, tá Tranquilo Vou botar uma peça aí Que vai quebrar daqui a dois quilômetros Seu truxo Valeu aí Falou Sou besta Puta que pariu, velho Só dá merda Tá doido Não dá uma coisa certa Sai, caixa Porra Tá, eu vou lá no médico Vou curar Não vou gravar isso não Aí eu já volto com vocês Ô, policial Eu queria fazer a denúncia aí Porque tem um rapaz Um caminhão preto aí Fui fazer o trabalho pra ele Ele me bateu Caminhão? Qual é o cara que tá aí? É um caminhãozão preto Eu acertei pra ele Tive que acertar, né Fui pressionado Aí ele me deu um soco na barriga aqui É um caminhão grande preto É tipo um caminhão de carregar boi É um caminhão de carregar areia Mas ele é grandão Bonito o caminhão Tá Vai se ver Então fazendo ação daí Tentar fazer a busca aí Tranquilo, tranquilo Pode deixar aí Muito obrigado aí Bom trabalho Qualquer coisa só chama Ah, tiozão Falei que não ia ficar barato pra você Bom dia, senhor Falei que não ia ficar barato, irmãozão Vai ser preso Olha lá Ficou limpa lá Rotam em patrulha Ah, caralho, velho Não mandei agredir, né, mano O cara me agrediu É isso aí que acontece, tiozão Vamos lá que eu tenho que ir pro hospital ainda Tá meio que envermelhado dos lados Festa, rapaz Festa? Festa? Vai dar a voce A polícia chegar aí, mano Tá fazendo bailão Onde que tá seu carro, mano? Tá ali no posto Tá ali no posto de baixo Aqui no meio No meio? Pera, peguei esse cara lá no hospital Tá querendo um pouco certo pra ele Aonde, mano? Direita e esquerda aí Eu já atendi o cara Ele tava esperando Puta aqui, parei Agora a direita aí, mano E se fosse aí na tua frente Ah, pode crer, pode crer Lá, lá, lá Vamos lá Ô, Márcio, depois meu carro Depois meu carro Não dá não, não dá não Porque já tem um... Já tá na gasta aqui já, velho O cara tá me esperando lá Não, depois dele Depois dele Não dá, não dá, não dá, não dá Bora aí, mano, bora? Aí, pegaram meu carro, velho Mas da sua conta aí? 2017, mano Ah, vai por causa do caralho Vai me pagar também, tio Vai Vim aqui a tua Deu mole, deu mole aí, velho É panguã, é panguã, é panguã Foi mal aí, meu bom Eu falei pra você vir aqui Tá de boa, velho Tá de boa Deu gojeta, tá bom, mano É nóis É nóis, valeu, mano O cara me deu mil reais, velho Olha essa ideia Mil reais só pra trazer o cara aqui, velho Vambora, vambora, vambora Tem mais um ali no gato Ali na engatilhada já, velho Esse aí vai ter que pagar minha multa Acabei de pegar a multa aqui Ele é o culpado Ah, aqui dentro Aqui dentro é de boa Que parada é essa aí, mano? E aí, mano? Você chama dois mecânicos? É isso mesmo, mano? É, eu atendeu chamar o primeiro, né, pastor? Não, quem chegou, quem atendeu foi eu Pra que chamar dois, mano? Aí é foda, viu? E aí, mano Pra que você chamou dois mecânicos, velho? Passa uma vez, eu passo por cima dessa lata velha sua Porra, eu resolvi nada a cara do caramba pra nada Ainda deixei um cara pra trás que tava querendo consertar o carro dele Vamos lá, vamos lá Cadê, velho? Mais um, mais um Parece mais um, mais um, mais um Pra consertar aí Por que que eu tô com 21 mil na mão ali, velho? Eu tava com 11 O dinheiro tá rendendo aqui na conta? Ixi, deu ruim aqui, mano Eita, porra Cuidado aí, velho Eita, porra Quem passou atropelando todo mundo aqui foi tiro Acho que foi tiro Eu falei que a polícia vinha que pegar Oita, porra Rapidão, rapidão é caro, mano Rapidão é caro Rapidão, rapidão Rapidão, já fala só Abre logo aí, abre logo aí Pra mim abri o botão aqui Vai, vai, vai A conta é 2017 É 3 mil pau aí Vai, vai, vai É o quê? Cê tá querendo rápido, irmão É 3zão, 3zão Não, cê é louco Vou arredondar pra você pra 2, mano 2 é o certinho, vai Cê tá querendo muito rápido Vem mais perto, vem mais perto Não, vem mais perto aqui 2017 2017, 2017 Aí, ó Te enviei Enviei pra tu Não, cê me enviou 500 conto, irmão Olha, ó Mil, mano Mil conto pra cê, filho Não, 2 pau, velho 2 pau, senão não tá nem como Não, não, não Não, não Vamos parar Não, não, não Olha o carro que cê tá, meu irmão Tá mentirando? Vai logo, mano Que pacada, mano Que isso? Não, nada Você tem comigo Que isso, mano Não, não Não, não Mais mil, mano Mais mil Senão não tem como Não, não Aí já tá tiração, mano Não, não É 2 pau, mano Eu falei É só um mecânico, mano Não, não Não, não Não vou Não vou Não, não tem como, velho Não é que pandeira Mano, é que pandeira, feio Eu tô te dando um papo, mano Não tem esse valor, velho Então eu vou chamar outro mecânico, então Não, não tem como Deu um dinheiro não, mano Não tenho conta bancária, não Eu vou pegar lá no banco E eu vou montar aqui, mano Não, não Não Aí que tal, mano Pode transferir pra mim, mano Não, eu vou ter que ir lá pegar o dinheiro Pra trazer aqui pra vocês, mano Não, esse dinheiro aí agora, aí, mano Então, eu vou ter que ir lá pegar Você enviou pra minha conta Você enviou pra minha conta Não foi pra mim Não, não Ó, os caras estão quebrando o carro Eu envio pra você direto Se fosse você, eu faz isso logo, mano Senão a polícia vai vir pra cá, mano Ela tá de parada Ah, eu não tenho nada Eu não tenho nada Então pra que você tem pressa? Eu não tenho nada Ah, eu tenho pressa Porque eu quero fazer drift logo Ah, tá Sei que você tá correndo da polícia Meu perdão Não Não, não Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mais quinhentão, vai Mais quinhentão Demorou, vai Valeu, valeu Caraca, quebraram tudo ali, velho É ruim, mano Não fiz mil e quinhentos Tá de boa, tá de boa Você vem ter que devolver o dinheiro pro cara O caramba, velho Mil e quinhentão falou Caralho, olha o tanto de gente caída aqui, velho Malandro A polícia fez isso tudo, velho Eu falei que ia dar ruim isso aqui, velho Tá doido, velho Meu Deus, mano Quem fez isso aqui foi a polícia, velho Deu bala em todo mundo Caralho, foi balão mesmo, né, velho Foi balão mesmo, velho Caralho, deu ruim, velho Deu ruim, pingu, seu trouxa Fica no chão caído aí Caralho, mano, olha isso, velho Que que... Passar por cima do cara aí não, porra Que... Eita porra, eita porra Eita caralho Eita Polícia, 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 polícia Vai lá, mano, vai lá, mano Polícia, 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 mano Fala aí, quanto é? O cara tá de sniper ali metendo bala, velho Olha isso Nossa, acertou o cara lá, velho Caralho, velho Ah, o senhor é do exército, porra Pode crer Caraca, mano Dá bem que tem pessoas como o senhor aqui Tá doido, senhor não vai dar não Mas eu queria falar pro senhor também Que esse mecânica aí não sabe trabalhar não Ele vai cobrar muito caro aí Bom trabalho pro senhor, velho Ah, mecânica É isso aí mesmo Ah, caramba Eu até vazei de lá já, filho Vamos embora Vamos colocar mais um, mano Mais um pra terminar Vai, vai Ué, no mesmo lugar? É, aparentemente Eles não gostaram mesmo do trabalho do cara Me chamaram, olha lá Mesmo lugar, eu acho Não, é no mesmo lugar, né Acho que é o mesmo lugar Vamos lá Chamou o mecânico de verdade Ah, chamou o mecânico de verdade Pode crer Bora, pivete Qual foi? Olha, pivete, olha Que pivete Qual que é a moto, senhor? Só essa daqui mesmo? Essa daqui, pivete Essa daqui, né Pode crer Essa daqui é a famosa Kavazaki Ninja, né? XRE É, não De bobilete Tá vendo aí, não? Nada, nada Eu tô ligado que eu tenho uma dessa, pô Eu tenho uma dessa aqui Como é? Eu tenho uma dessa, pô Não, pô Tu tá dizendo assim, não É uma Kavazaki Não, pô Isso que é uma bobilete, pô Que mobilete, tio Isso que é uma Kavazaki Ninja Isso que é uma mobilete, pô Tu tá brisando Não, mano Eu tô ligado Ela tá Com mais 5 mil pra arrumar aí, olha aí Nada, nada Essa moto aqui não é tão cara assim não, pô Não é tão cara assim não, pô Fica no preço contado aí Deixa eu só dar uma verificada nela Vai lá ver aqui, pivete Comprei hoje, pô Dois milzinhos, bobiletezinha Ah, você comprou hoje essa moto? Foi, bobilete, pô Pode crer, pode crer, mano Ah, eu acho que vai ficar de boa Porque ele não tá quebrado não, cara Eu acho que Tá faltando, é É que você não botou água, né, mano Super aqueceu o motor aqui Não, não, porque eu tomei Foi um tiro mesmo Foi um tiro? Calma, eu não tô vendo marca de tiro na moto Pô, você é cego, velho Pra ir, velho Aqui, ó Tá onde, mano? Foi bala, botou bala Olha aí, tá vendo aí não? Eita, mano Então acho que... Ah, não, não é não Era meu reflexo Só é, mano Eu acho que varou então A bala não tá mais aí dentro, não, velho Varou, pô Eu tô com medo de ligar a moto E pegar fogo E vamos explodir, velho Não, não, que que é isso? Que que é isso? Não, só tá de perto aí Eu pedi pra vocês saírem de perto aí Pra me dar uma olhada melhor Eita, pô Tá de perto aí Que pode explodir mesmo, velho Só dá uma olhadinha aqui Porra nenhuma Deixa eu ver É, deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, pô Qual é teu nome, pô? Teu nome, pô Oi Anatalsina Adatalsina Mecânica Adatalsina Adatalsina? Adatalsino Adaltocino 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 Adaltocina É, isso aí, isso aí, isso aí Deixa eu dar uma olhada aqui Porra, Adatalsina, tu é doido, pivete A gente tava ali escutando o balão, né, pivete? Eu passei ali Aí eu falei Pai, você vai dar ruim se a polícia chegar, velho Não, eu passei daqui Não, eu que organizei, pô Aí que tá, mano O cara que eu tava levando ali Dentro do meu carro Ele falou pra mim Se deixar ele lá na frente da delegacia E eu acho que ele caguetou, mano Porra, ó, mano Aí é foda, velho Esses caras têm isso, mano Eu caguei Tudo, tudo Aí o policial chegou Metendo pipô com vocês, mano Então, mano, só falar pra você aqui Ficou, vai ficar... Fala aí, pivete Como não tá quebrado nem nada, velho Vai ficar 1100 por cima Porra, imagina que vai ficar quebrado É mais um líquido que eu vou ter que botar no motor mesmo Pra poder recuperar mais rápido, tá ligado? Nossa, tem que eu me levar ali em cima pra eu pegar o dinheiro, doido Eu conserto aqui e você me dá ali em cima, tá de boa Ah, então, bora Vou consertar aqui, ó Dois, amei, namora Não, namora Se não a bala ia dar faísca, ia dar pegar fogo, aí tá de boa Aham Só me... Vão lá, vão lá Ficou bonito agora, hein Vão lá, vão lá Bora Acho que o mecânico tem gente de boa, hein, cara Bora aqui, boa, aqui, ó Bora, vambora Conseguimos ali, mano Os caras chutaram outro mecânico Lá no banco, lá Lá no banco Bora, bora É, mano, é foda Tem que pegar esses caras aí e jogar em cima de um telhado, velho Dá uma de boa, tá ligado eu Os tivete lá Os caras me... Meteu o chumbo, doido É foda Aí eu vim lá, né, pô E eu enxergo assim, ó, o seu PM, tudo bem Cara, ele pegou uma ficha, ela me deu uma pistolada, ó Carai, mano Sorte que você é estilo 50 cent, ficou vivo, lá Como é? É, isso aí que você falou, pode escrever Vamos lá, pegar o dinheiro lá Tô indo lá, pô Acho que aqui, acho que aqui tem um Aí, carai Fichar com a chave de ouro, né, mano Cobrei 1.100, por quê? Porque tinha um mecânico lá, mano Ele poderia cancelar e falar Ah, não, mano, quero outro Eu vou te dar doido aí, eu tô até colocando um homem quebrado, pivete Carai, vai pro hospital, mano, vai pro hospital Tu é doido, mano? Pera aí Quanto é mesmo? 600, né? Não, 1.100, mano Ah, entendi 200, ó Carai, nada Entendeu 200, vai te ferrar, mano 1.200, né? É Ah, pode p... Pô, aumentou 100, é isso aí, meu Mandei a continha, hein, pivete 2017 Carai, é o tamanho do cara, mano 2017 e nós também 2020, ó Tô ligado, tô ligado Vambora, 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 mano Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like, compartilha Valeu, falou E fui, mano É, foda, mano Chamei não, meu parceiro, eu chamei um só, mano É, tá, eu cheguei aqui já, mano Cê chamou, caralho Atendi seu telefone e vim, mano Aí, eu apertei uma vez só o bagulho Eu chamei uma vez só, meu parceiro Então, mas quem aqui chegou foi eu, mano Quem aceitou aí, como que é meu nome, então Cês aceitou, cês sabe meu nome Ué, mano A gente ia aceitar rápido, né, mano Se não, alguém pega, tá ligado É, o bagulho é papo, filho Ah, então o bagulho deve ser bugado, hein, meu parceiro Porque eu chamei uma vez só, irmão Mas aí que cê tá, mano Tem dois metânicos agora Como é que não vai fazer, então Aí cê paga os dois, porra É, agora Tá dando maior tiroteio por aí, mano Cê vai, porra Vou fazer o seguinte, qual o problema do seu carro? Só o motor? Ah, o problema, o problema é o que vocês vão ter que falar, né, mano Não, é que eu tô ligado É o que, o motor aí com as que fiquem É, queria arrumar só o motor, né Ixi, mano, o cara tá enroscando tudo o motor, mano Calma aí Então, mano, a parada é o seguinte, velho Eu acho que pra ficar certo pra todos os alvos aí, mano É milzinho pra cada, porra Ninguém sai no prejuízo Nada mais de ouro É milzinho pra cada, ninguém sai no prejuízo, porra Porra, eu tô com dois mil aqui certinho, achei que cê ia cobrar os dois mil, só para o motor Então, milzinho pra cada aí, acabou, mano Demorou, demorou isso mesmo, qual que é a conta aí, senhor? Demorou Minha conta é dois mil e dezessete Aí, ó Tá brincando de serviço aí, mano? Esses carros de dois mil aí, é foda, mano, olha isso Pera aí, mano, tem que esperar aqui em cima Já, vai, sabe o que que era? O que que era, irmão? Por causa de um real, ele teve que pagar dois mil, mano Esqueceu de botar água no motor, as ideias Caralho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho